Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra sol e lua Você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários Então vamos lá 3, 2, 1 e... Conseguiu! Então comenta aqui embaixo e também deixa o seu like, beleza? Porque é muito importante pra série continuar E a nossa meta pra ter o próximo episódio, galerinha, é de 5 mil likes, beleza? Então eu quero ver todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho E lembrando, galera, que todos os dias temos vídeos às 11 e meia da manhã e também às 5 e meia da tarde Então fiquem ligados e ativem o sininho pra sempre receber as notificações aqui do canal, belezinha? Então deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho E agora fica com o vídeo que tá muito legal E hoje às 11 e meia saiu um vídeo de desafio Então corre aí no canal, conferir Ai, eu nem acredito que todos eles conseguiram ficar muito mais poderosos Conseguiram a Mega Evolução Conseguiram fazer várias e várias coisas Ai, eu tô muito feliz que eu tô sentindo Que em breve a gente vai ter todos os poderes suficientes Pra derrotar aqueles Rangers malignos E eles nunca vão dominar o mundo Pokémon Ai, eu tô muito feliz que eu tô conseguindo ajudar todos eles O que que você tá... Você não pode estar aqui agora Por que não? Tô conversando sério Conversando sério o quê? Tá, tudo bem Então é o seguinte, pessoal Hoje é o dia que a gente precisa unir nossas forças Pera, é hoje que a gente precisa unir as forças? Como assim? Que papo é esse de unir forças? Isso pode ser perigoso É, eu sei, é perigoso Mas o Power Ranger Pokémon Força Eu preciso que vocês Me dêem todos os seus poderes Pra eu virar um Ranger só Não, não, não Você não pode fazer isso com eles Você não pode fazer isso com eles Não pode, não pode, não pode, não pode Todos os Rangers tiveram que fazer isso Ranger Vermelho Mas... Mas e ele? O Tommy? A Ranger Rosa? A Ranger Amarela? A Ranger Azul? Eles vão voltar ao normal? Só preciso dos poderes deles por enquanto Mas... Mas o quê? Coitado deles Eles têm que lutar com a gente Eu sei que eles têm que lutar com a gente Mas vamos fazer o quê? Eu preciso de uma força Você tá muito além de mim, já Mas você já conseguiu A sua Pedra de Mega Evolução Do Primal Ground Sim, eu posso ter até conseguido isso Mas eu não consigo Nem chegar perto de você ainda Hummm... Tá! Mas eles vão ficar bem, né? Ranger Azul Com toda a sua força E sabedoria Eu vou conseguir Os seus poderes e sabedoria Tudo bem? Ranger Verde Sua determinação De ajudar todos os Rangers Várias gerações Vão seguir em mim Ranger Amarela A sua força de vontade E sua força bruta Vai me ajudar muito A fazer isso Você tá falando que ele é puta? Hã? Tá falando que a Ranger Amarela É bruta? Eu tenho uma força E como não? Não sou como eu Destrói toda essa árvore É verdade Tá, Ranger Rosa E... Eu gosto muito de você E seu... Sua Pokémalha Adiante É, ele é apaixonado por você Ele já me falhou Não precisa ter falado isso Ah, mas já que você não vai absorver os poderes Elas tem que falar pra ela Que você é apaixonado nela Fica afastado Eu não quero absorver o seu poder também, né? Você não vai absorver o meu poder Ranger Azul Primeiro absorvido Pera, você já absorveu ele? Pera, pera Ele absorveu ele Ranger Verde Absorvido Não, eu tome O Ranger Verde O lendário Ranger Verde Ranger Amarela Não Não Ranger Rosa Me dá um abraço Não Você realmente absorveu os poderes e todos Mas cadê eles? Cadê eles? Eles estão dentro de mim Calma, pessoal Calma Eu vou conseguir Pera O que você virou? Pera Calma 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 Pera São cinco mentes de uma vez só Calma Aham Calma Aí Pronto Me organizei Pera Você é o Ranger Vermelho? Você é o Ranger Dourado? Ou você é a fusão de todos os Rangers? Eu sou a fusão de todos os Rangers Mas agora a mente única só é a minha Ranger Vermelho Tudo bem? Tá, e qual eu te chamo? Eu te chamo de Ranger Vermelho ainda? Você pode me chamar de Ranger Dourado? Talvez Ou Ranger Laranja Não, Laranja não Ah, mas é um Laranja Ou que tal o Ranger Alpha? Ranger Alpha? Eu gostei desse nome Você gostou? Mas eu sou o Alpha Hã? Você é o Beta Você é o Ranger Vermelho Tá bom Então você é o Alpha Olha Que legal O que é isso? É o meu Morfador Pera Que legal Ele é muito diferente do meu Oh Ele é muito diferente do meu É mesmo Que legal Pera Pera Mas já que você tem todos os poderes de todos eles Você tem todas as Pokémalhas deles? Kyogre Aham Dianse Aham O Zap O Zap está comigo também Mas está dentro do meu computador Charizard do Pokémon verde Do Pokémon não Do Ranger verde Caraca Onde tem o Raikosa? Pera Eu tenho Lunala? Pera Essa Lunala não existia não Nem o seu Galil Nem o seu Galil Pera Pera Por que você ganhou Lunala e seu Galil como seus Pokémon? E por que eu só consigo voar? Eu não estou gostando disso Não Eu estou sempre que você está ficando muito forte Isso Eu estou sentindo Todo o poder O poder inteiro deles estão em mim É A força gigantesca dela A velocidade Determinação Tudo em um só Pera Mas por que então veio a Lunala e seu Galil para você? Eu não entendi Eu acho que Tem uma explicação para isso Tem outro Pokémon No computador comigo Necrozma Eu acho que se eu conseguir unir todos Eu posso fazer a fusão Entre os três Pera Você está me falando então Que a fusão de todos os Wangers Virou o Wanger Ultra Necrozma O que foi? É que o Ultra Necrozma é mó maneiro Ele é uma fusão de três Pokémon Ele é muito forte Tá Eu preciso ver como é que é Aqui Tudo bem Ativar Pokémalha Ok Computador Pera O que você está fazendo? Eu preciso ver qual Necrozma eu tenho Ah Não é um Necrozma tão poderoso Não é assim tão absurdo Com certeza O que? O que? É um Necrozma Shine Olha pra ele Será que então O meu Ultra Necrozma é Shine também? É Porque fica O que predomina é a cor do Necrozma Pera Então você Além de seu Ranger Alpha O seu Pokémon ainda É um Ultra Necrozma Shine? É isso mesmo Olha só Eu adorei Tá Mas você sentindo aí Você Entendendo os seus poderes Você acha que com esses poderes A gente consegue derrotar eles? Eu tenho certeza que a gente consegue derrotar Olha pra isso Olha o poder disso É Eu tô vendo Mas sabe que eles vão vir com Giratina Com Mewtwo Com Shadow Mewtwo Shadow Lugia Que é muito poderoso também, né? É Eu tenho muita noção disso Mas a gente Junto Vai conseguir derrotar eles Tá Olha o meu poder É muito grande Pera Será que você ficou mais forte do que eu? Eu não fiquei mais forte talvez do que você Mas A minha roupa parece um pouquinho com você, né? Pera Será? Deixa eu ver Olha é bem parecido Não parece? Pera É verdade Essa roupa é muito parecida com a minha Será que realmente agora eu vi um Ranger que nem você? Ah Ah, eu gostava quando só eu tinha essa roupa Ah, mas isso tá muito maneiro Vai dizer que não Ah, você ficou muito OP Você ficou com o Ultra Necrozma Você ganhou só o Galil e o Lunala E pera As suas Pokémalhas mudaram também? As minhas Pokémalhas? É O meu Ground não tá falando? Não, tipo Você ganhou mais Pokémalhas Tem mais poderes agora? Ah, eu tenho aqui Zapdos, Articuno Eu tenho vários aqui comigo Não, eles são os Pokémalhas Eu tô falando dessas Pokémalhas Os poderes Ah, os poderes? Sim, os poderes Vamos ver se eu tenho um poder novo? Pera Vamos, vamos, vamos Que legal o poder novo Chuva de gelo Caraca, o poder do Ranger é azul Isso mesmo Que legal, caraca Alguma? Alguma mais, será? Pera, tio, vai lá e mostra Eu tenho algumas especiais, parece Pera, como assim especiais? Chuva de arco e flecha Olha, ninguém tinha essa chuva de arco e flecha não Que isso? Eu sei que não tinha Parece que você ganhou poderes novos, então Faribolt Ah, mas eu acho que o vermelho tinha e a amarela tinha esse daí, eu acho É, é verdade Qual mais especial você ganhou? Hum, deixa eu ver também Eu tenho um tipo de barreira de água Muito legal Olha isso Hum, que legal Eu acho que eu tenho os seus poderes também parecidos Pera, os meus poderes? Tipo, ó, isso aqui Aham E tenho também isso aqui O poder do Ranger é verde Isso mesmo Ai, 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 ai Cuidado Então tiveram que apelar para uma fusão, Pokémon Ranger É isso mesmo, Ranger Mal sabem eles que nem isso vai adiantar para nos derrotar E outra coisa, também podemos fazer isso, sabia, né? Pera, os Rangers malignos também podem se fundir? Achei que só quem tem coração puro pode fazer isso Eu também achei que só quem tivesse coração puro conseguia fazer isso E quem disse que não somos puros? Pura maldade? Pera, se você que é um Ranger do bem E você se fundiu com outros Rangers do bem E ficou super poderoso Um Ranger maligno que era super poderoso Se fundir com outros Rangers Podem ficar muito mais poderosos Pera, então se você ficou, tipo, muito Mas muito, mas muito forte Se eles fizerem essa fusão Será que eu e você e o Ranger Dourado Aguentamos ele? Ranger Dourado é muito poderoso Eu também sou muito poderoso Você é poderoso Nossa união de Ranger vai ganhar Tá, então vamos fazer o seguinte Eu tô sentindo que eles estão chegando A qualquer momento na cidade A gente tem que chegar lá antes Porque a gente tem que estar preparado Porque você sabe, eles vão atacar em massa a cidade E a gente tem que estar preparado Tá me entendendo? Com certeza, com certeza Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar todos os nossos pokémons Não pode faltar um sequer E vamos pra cidade Porque a gente precisa defender a cidade com unhas e dentes Vamos acabar e vamos mudar de sede também Porque esse lugar aqui já tá... Já sabe Todo mundo sabe onde que é agora Pera, você quer abandonar a nossa sede? É, vamos mudar a sede de lugar Só isso Hum... Tá, vamos então E mais uma coisa O quê? A gente tem que encontrar o Ranger Dourado O Dourado Ai, eu espero que ele trabalhe com a gente dessa vez É, eu só não faço ideia onde que ele pode estar Mas eu sei que ele vai trabalhar com a gente Ranger Alpha, Ranger Vermelho e Ranger Dourado Vamos trabalhar juntos agora Tá, então vamos pra cidade Porque a gente tem que defender elas de uma vez por todas Vamos lá, vai! Vamos!